O Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 5, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos amantigos, Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, aquele que se encolariza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Se não o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí, dali, não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, mais uma vez nos reunimos em torno da palavra de Deus, acolhendo essa palavra em nossos corações e tendo-a como direção para a nossa caminhada. Agradecemos ao Senhor por mais esse momento. Agradecemos ao Senhor por mais esse dia que inicia para cada um de nós cheio de alegria, cheio de esperança e, acima de tudo, cheio de muito amor. Acolhendo essa palavra do Senhor com muita gratidão, podemos observar o grande conselho que o Senhor nos dá o grande conselho que Ele se direciona a cada um de nós e nos adverte de algo que nós devemos ter muito cuidado em nossa caminhada. Ele nos adverte para que nós não sejamos como os fariseus, para que nós possamos não dizer uma coisa e fazer outra, como os próprios fariseus faziam. Falavam uma coisa e praticavam a outra. Jesus veio para nos salvar, perdoar e oferecer-nos um novo modelo de vida estabelecido em sua própria pessoa. Pessoa essa que se entregou totalmente por amor em favor de cada um de nós. O Senhor que se entregou por mim, por você e por nós, por amor a cada um de nós. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, retribuir essa gratidão, retribuir esse amor que o Senhor teve por cada um de nós, pois Ele se entregou à cruz para nos salvar. A justiça de Deus é o amor a esse termômetro para quê? Para o julgamento, para o nosso julgamento. O amor, o perdão, a reconciliação são a justiça de Deus e devem ser também a nossa. não praticar o abuso, não praticar o autoritarismo, como faziam os próprios fariseus. Pois eles praticavam, eram essas coisas, impondo a autoridade, impondo aquilo que era para se caminhado. ao contrário do Senhor que, por amor a cada um de nós, Ele nos deixa livre. O livre até mesmo para o pecado. O Senhor nos deixa livre para a nossa caminhada, para a nossa direção. É claro que Ele nos ensina, Ele nos mostra, mas cabe a cada um de nós acolher aquilo que é o certo ou também o que é errado. Pois o Senhor permite isso a cada um de nós. Deus devem também ser a nossa esperança, ser a nossa salvação. O amor implica em acolhimento, ternura, compaixão e compreensão. Se amamos, praticamos tudo isso. Se amamos, acolhemos. Se amamos, temos amor e compaixão e compreensão para com os nossos irmãos que estão em volta de nós. Queridos e amados irmãos, Jesus nos chama a viver reconciliados para assim sermos sinais para esse mundo. Devemos, onde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida profissional, enfim, onde quer que estejamos, devemos ser sinal, ser exemplo. tenhamos a coragem de adotar novos modelos de vida, ainda que na contramão deste mundo, para permanecermos fiéis ao que Deus nos pede. Devemos ser sempre fiel ao compromisso assumido no nosso batizado, ser sempre fiel àquele compromisso que fizemos de ajudar na construção do reino. Esse reino que não é meu, esse reino que não é seu, mas um reino que é para cada um de nós. Hoje, verifique-se a sua vida tem existido um comportamento semelhante ao de Jesus. Esse comportamento que é pautado no amor e na misericórdia, pois é assim que devemos fazer, é assim que devemos nos comportar. Que o Senhor nos dê força, nos dê coragem acima de tudo, nos dê muita perseverança e confiança para continuar sempre a nossa caminhada e que nós possamos, queridos e amados irmãos, tirar da nossa alma às vezes aquele fariseu que ainda existe em nossos corações, tirar essa imagem do nosso caminhar, que possamos ser sempre no amor que o Senhor sempre nos ensinou e pediu que nós fizéssemos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto